Já ouvi dizer quem se deixa cantar Sim, cantar reverbera em paz De ser, de estar, de saber levar a vida sem promessas Já ouvi dizer que dores galejam mal Mais inocentes, salvo eu prefiro ter Alma de criança a cantar levemente o meu lar Lararara, lararara, lararara Já ouvi dizer quem se deixa cantar Sim, cantar reverbera em paz Mais de ser, de estar, de saber levar a vida sem promessas Mais eu já ouvi dizer que dores galejam almas Inocentes, salvo eu prefiro ter Alma de criança a cantar levemente Lararara, lararara, lararara 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 Legenda Adriana Zanotto